Gente, cadê a fiscalização dos terrenos aqui em Imperatriz? Você tá vendo essas imagens? Olha, elas foram feitas na rua Iracema, nas proximidades do Centro de Convenções e de uma faculdade particular aqui de Imperatriz, bem no centro da cidade. O terreno tá sendo transformado em um lixão a céu aberto, uma situação que é perigosa para os moradores da região e deixa a cidade com esse aspecto sujo, feio. Vale lembrar que nessa região de Imperatriz tinham câmeras de vídeo monitoramento, mas desde que elas foram retiradas, a fiscalização também não está sendo suficiente para coibir a ação de quem faz o depósito irregular do lixo. A Superintendência de Limpeza Pública tem a obrigação de limpar, a Prefeitura de fiscalizar, só que todo mundo tem que ter consciência ambiental e também não jogar lixo em locais indevidos. Oferecimento OrtoClean. Ortopedia e Traumatologia. Cuidamos da sua reabilitação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí